E aí galera, mais um vídeozinho no canal, Coxa81, já se inscreve aí, deixa o seu curtir Foi três dias sem fazer nada, nenhum vídeo, já estou voltando aí porque vou buscar minha menina no colégio, não tinha saído esses dias aí mesmo Quase não testei a moto, depois do chip que eu coloquei, né, que é o transformadorzinho lá, não sei o nome daquele negócio lá A moto ficou outra coisa, ficou boa E é isso aí galera, qualquer dúvida Deixa sua pergunta aí no canal Mas ficou forte Chegando mais cedo aqui está o movimento Não está tão absurdo É um absurdo Aqui já começa E aí É isso aí galera Vou gravar vídeos em curto Só para não deixar em branco aí, três dias sem fazer vídeo Mas eu vou pausear por aqui mesmo, beleza? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo